Ah, gente, como é que vocês estão fazendo o exercício físico para os seus ombros? Me fala. Paola Burico vai dar a dica agora para você fazer aí um exercício para ombros com maior eficácia, tá bom? Então, olha aí e cola na Paola. Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês de exercício para um lugar que eu nunca falei. Apesar de que tem exercícios que pegam esse grupo muscular, mas são exercícios para o ombro. O ombro, também conhecido como deltóide, é um músculo que até que é pequeno. Só que o que é interessante, principalmente nas mulheres, às vezes a gente tem aquele formatinho de corpo que a gente conhece, que é o pera, que tem o quadrilzinho mais largo e o ombrinho pequeno. Então, a tendência é você ficar com aquele formatinho de triângulo. Por que você treina o ombro? O ombro, ele vai melhorar esse aspecto. Não que você vai hipertrofiar o ombro e ficar com o ombro muito largo, mas só dele dar essa aumentadinha, ele faz um risquinho aqui, ele aumenta um pouco, ele melhora o teu conjunto, fica um conjunto mais harmonioso. Ele não é um músculo tanto, ele é mais estético mesmo, né? Ele serve para você levantar as coisas, puxar, mas ele é mais um músculo estético. E o ombro, ele vai dar um formato legal no corpo. Então, a gente tem que treinar sim, não pode esquecer dele. Como eu falei para vocês, existem exercícios que já pegam esse músculo. Que exercício que é? O supino é um exercício que pega bastante. Ele vai trabalhar peitoral, vai trabalhar o ombro e vai trabalhar o tríceps, que é o musculinho do tchau, ele já trabalha três músculos. Mas tem alguns exercícios específicos que vão pegar só o ombro. Então, eu vou estar mostrando para vocês alguns deles aqui. E esse exercício que eu vou mostrar para vocês é a elevação lateral. Ele é específico e ele pega bem o ombro. Vocês já vão ver trabalhando aqui. Eu já vou falando e vou mostrando que vocês vão vendo, ó. Elevação lateral. Ergueu aqui o cotovelo, ó. Levantou e desceu. Só esse movimento aqui. Procurar abdômen sempre bem contraído, que eu falo para vocês, para não jogar as costas lá atrás. O que o pessoal costuma fazer, às vezes, coloca muita carga na hora de subir, daquela jogadinha assim, ó. Jogou aqui atrás, pegou as costas. Então, vamos segurar aqui, ó, caprichadinho, sem forçar a coluna. Vamos lá, então. Outro exercício de ombro é a elevação frontal. O músculo, ele é dividido. Então, dependendo do exercício que você faz, ele pega um pouquinho mais um ladinho, um pouquinho mais uma outra fibra. Então, por isso que é legal você colocar mais exercício, para trabalhar bem completo aí. Então, elevação lateral, isso aqui. Mesma historinha da coluna, sem dar aquela jogada para trás. Contraiu bem o abdômen e subiu. Procura subir aqui, ó, até a altura do ombro. Se passar, acaba forçando um pouco a articulação, tá? Subiu lá, isso aqui, ó. Ele também pode ser feito com barra, porque daí você pode colocar um pouco mais de peso. Os homens aí, que já estão um pouco mais avançados, o halter vai ser pequenininho. Então, vai chegar uma hora que não vai mais fazer efeito. Então, você pega a barrinha, coloca o peso lá e manda ver. Pra quem não tem os halteres em casa, ele pode ser feito também com um pezinho, né? Com anilha. Quem só tem anilha, mesma coisa. Segurou aqui, subiu. Outro exercício bem conhecido de ombro é o desenvolvimento, que a gente chama. Então, você pode fazer num banco com apoio nas costas. Ou se fizer sem apoio, mesma coisa. Abdômen sempre contraído pra não jogar. Procura não colocar muita carga pra ir fortalecendo bem. E daí, depois, vai aumentando conforme for adquirindo força. Então, esse movimento aqui, ó. Travou aqui. Joga lá no alto. Subiu, desceu. Esse movimento do desenvolvimento, ele pode ser feito também com barra. Pode ser feito com a barra livre, tanto atrás do pescoço, como na frente. Vai pegar o ombro da mesma forma também. A gente tem um outro exercício que trabalha também o deltóide. Às vezes, as pessoas confundem um pouquinho com o dorsal, que é o deltóide posterior. É um musculinho, o finzinho do músculo do ombro aqui atrás. Trabalhando esse músculo, ele está na parte posterior, mas ele faz parte do ombro também. Pra quem não tem o fly em casa, que é esse que eu mostrei, é o deltóide posterior, que ele trabalha, às vezes, nas academias tem, mas em casa você não vai ter. A gente tem uma alternativa, porque esse exercício é muito importante. O que ele é muito legal a gente pensar e estar trabalhando? Ele é um exercício que melhora muito a postura. As pessoas, hoje em dia, estão muito com o ombrinho pra frente. De ficar trabalhando em computador, de ficar olhando muito o celular, trabalhando sentado. Então, é um músculo interessante de você trabalhar pra abrir essa postura e pra estar fortalecendo essa parte de trás. Se você não tem a maquininha de fly, uma alternativa simples é fazer esse exercício aqui, ó. Baixou, vai levantar aqui, ó, na lateral que altera. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, exercícios pro ombro. Nunca tinha falado nada pra vocês disso. Então, vamos trabalhar os ombros aí na academia, legal. Tá chegando o verão, vamos caprichar aí. Beijão!